Salve, salve, galerinha aqui do canal Giovanni TTC E hoje a gente vai começar uma série de vídeos sobre a Catedral de Santiago de Compostela Onde tem uma história massa demais, galera Que fala sobre o apóstolo Santiago E que a gente acabou descobrindo que ele era primo de Jesus Cristo Primo mesmo legítimo, né? E sobrinho de Maria, mãe de Jesus E hoje a gente vai trazer essa história guapíssima E o cara tá aqui, mano, a gente tá do lado do cara A gente vive nessa cidade, do lado do cara e não sabia dessa história E hoje a gente vai desvendar essa história aqui pra vocês A gente vai contar todinho pra vocês Tamo aqui com o Ricardo, Gabriel e o Mosaquinho Galera, pede aí muito Mosaquinho nos vídeos E tudo isso, galera E vamos estar gravando essa história todinha pra vocês E vai ter automa muito louca, galera Que é muito bonito também A gente vai gravar um pouquinho do caminho E logo a gente aparece aí na frente da Catedral Valeu! E aí a gente já começa mostrando essa parte aqui pra vocês Que é bem bonito Isso aqui é tipo uma estação de ônibus, né? E tal, que é embaixo a estação Aqui em cima já é tipo uma passarela Para as pessoas estar caminhando E aqui tem essa vista lindona Aqui nesse prédio da biblioteca Eu vou já mostrar pra vocês E aqui é um prédio da igreja É uma igreja, na verdade Um museu, na verdade É um museu Que vai passar na porta Vou mostrar pra vocês, sabe? Ele é um museu e também tem um... é do Caritas E também tem um hotel do Caritas aqui A gente vai mostrar pra vocês E aí a galera tá olhando aqui Já a vista desse lado Que é guapíssima, mano É aqui, mano, é a casa do presidente de Galicia Essa casa aqui, ó Topzera aí Fala aí, galera Sim, a gente fazia curso aqui, mano Sim, não, Gabi É verdade Não, fazia tempo Que eu não passava aqui Não, fazia tempo assim também Que eu não passava aqui Esse? Madre minha, mira Que coitinha Rodei, meu coitinha tá consumindo demais, galera Você é louco Meu carro tá consumindo, galerinha 13.5 litros a cada 100 km Você é louco Tá consumindo demais Tá consumindo mais que o carro de Fórmula 1 Você é louco Tá bebendo mais que nós Você é louco Aí, família Aqui é a biblioteca que eu tava mostrando pra vocês É bem bacana também por dentro Pode acessar a internet e tal Tem computador Tem bastante livro Pode buscar informação Põe aí, ó Biblioteca Pública E é isso Aqui a galera minha vem Estuda e tal Faz suas pesquisas Top demais Os moleques vão andando aí na frente Só o menino guapo Ah, fé Maria Taca foda Caceticos Isso já não existe mais o Roryon não, dude Vocês querem ligar pra quem? É a última, quer ver? Isso já não existe mais não, galera Galera, hoje todo mundo é no mundo do mobilezinho Do cerulazinho Do Pugmobile Free Fire Guapíssimo, hein, Ricardo É a estátua essa? Meio, Mati 1783? Ostia Isto aqui seria um museu, não Isto aqui é um convento, né? Top demais Isso é louco Aqui era o que? Aqui era o que, Rick? Que é um de medicina, né? Ostia, enorme, mano Olha isso Vou mostrar pra vocês aqui com outra câmera Mima, mira isso, tio O tamanho desse negócio Enorme, tio Vai até lá na ponta Você é louco O Roryon já faz parte da catedral, não? Pra mim Olha a pontinha da catedral aí, ó Litíssimo Vamos dar uma olhada O Roryon já faz parte da catedral aí, ó O Roryon já faz parte da catedral aí, ó Então, família Depois dessas imagens de tirar o fôlego Chegamos, enfim, aqui na catedral Essa beleza de arquitetura, escultura e engenharia da antiguidade, né? E pra começar a contar um pouco da história desse lugar A gente precisa contar a história do apóstolo Santiago A história do apóstolo Santiago se perde entre mitos e verdades Então, às vezes, podemos até confundir o que é fato E o que é lenda sobre esse personagem Mas a história que a gente vai contar pra vocês aqui hoje É de quem é Santiago segundo a Bíblia Na Bíblia, o apóstolo Santiago aparece como Jacobo, filho de Zebedeu Que era um evangelizador judeu E de Maria Salomé, que é irmã, nada mais, nada menos de Maria, mãe de Jesus O que acaba lhe convertendo o primo direto de Jesus Cristo E essa pessoa de que a gente está falando Está aqui nessa igreja Está aqui, está aqui O túmulo dele está aqui Segundo o Evangelho de Cristo, Santiago e seu irmão Juan Foram os primeiros apóstolos escolhidos por Jesus E eles dois, por serem primos de Jesus e da mesma família Acabaram sendo os apóstolos mais próximos dele Depois que Jesus foi crucificado no ano de 33 Santiago foi enviado a Espanha Território que hoje corresponde a Portugal e Espanha Para pregar o Evangelho E logo foi perseguido pelo rei Herodes Até o ano de 43, onde foi morto em Jerusalém Para vocês terem ideia da importância desse apóstolo na Bíblia, gente O apóstolo Santiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado pela igreja E logo após ser condenado e morto O corpo do apóstolo foi proibido de ser enterrado E seus discípulos aproveitaram para pegar o corpo do apóstolo E levaram até o lugar um local chamado Arca Mamárica Isso já no ano de 44 E esse lugar pertencia a uma mulher chamada Rainha Lupa A deusa Lupa era uma deusa pagana, gente E os discípulos do apóstolo nesse momento Tiveram que fugir daqui da Galícia, na verdade Daqui desse local onde foi enterrado o corpo do apóstolo Foi então que a rainha mandou matar todos os discípulos Perseguiram eles e mandou matar, né? Então o que acontece? Os discípulos pediram para Santiago Para fugir, proteção, para poder fugir E aconteceu uma série de milagres Que permitiu que eles acabassem fugindo e voltando para Jerusalém Foi então que logo após acontecer essa série de, vamos dizer assim, milagres Ela acabou se convertendo ao cristianismo E acabou mandando destruir todos os templos celta que havia aqui na Espanha, na Galícia E foi então que ela decidiu enterrar o apóstolo no palácio pessoal Que a galera está dormindo, porque eu estou contando a história E já a galera já está dormindo Mas está todo mundo admirado demais com essa vista, né? Não, mano? Muito, muito guapo É, você é louco Deixa likezão então no vídeo aí, galera Para a gente continuar mais com a história aqui Like, 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 like Ficou abismado Diz aí, diz aí, Mosaic Diz aí, Ricardo A gente ficou abismado, mano Não foi verdade, tio? Quando a gente descobriu que o cara aqui Que o apóstolo esse era primo legítimo de Jesus A gente ficou, madre mía Gente, é porque hoje em dia não está podendo entrar por conta da pandemia Mas, mano, a gente ficou Eu fiquei pelo menos assim a 2, 3 metros do corpo do primo de Jesus Mano, é um baú, mano Claro, é uma arca Tipo um baú de ouro branco Com ouro normal, saca? Mano, e prata e bronze E foi o que você sentiu com o salário do lado dele? Nada Nada Eu não sabia que era, mano Eu não sabia não, cara Quantos metros? Tio, é como daqui pra aí, ó Pra essa parede, mano É muito cerca, tio Tu fica assim Mas não pode tirar foto nem nada, saca? Abismado Eu fiquei Tia vales Flipas Diz aí, Mosaic Quando tu descobriu que o apóstolo aqui era primo de Jesus Boladão, não é não, doido? Uma puta cidade Exatamente Onde o cara conhecia Primo, parente, doido Parente, não sei É, primo Quanto mais vai ainda acreditar É, puta, é doido Tu não é cristão, cara Então, como é que tu não é cristão se tu é evangélico? Cristão é uma coisa, evangélico é outra Não, é o mesmo A gente tem essa parada, eu não sei se o ateu ou o caralho é quase Ostia Eu tô aqui nesse lugar bonito, isso que importa Hombre E a história também, né, mano? Que isso aqui foi construído, nada mais, nada menos Que ia ser no ano de 800 Mas eu vou contar a história da catedral pra vocês A gente tava comentando aqui E isso deve ser inastimável o preço disso aqui Não deve ter preço, né, a catedral essa Que é muito histórica, faz parte da história do mundo, né? Só que a gente tava comentando outra parada aqui Inusitada que aconteceu Qual foi o ano? Vocês sabem o ano que aconteceu isso? Milagros, não sei 2006, por aí Veio o Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Dentusso esse Veio aqui Ficou fazendo umas embaixadinhas aqui nessa praça Meteu a bola Quebrou os cristal da igreja, cara O cara Rapaz, o cara se meteu aqui Só pra quebrar os cristal da igreja Eu queria saber quanto é que foi Que ele teve que pagar Por um cristal disso aqui, velho Que fato inusitado da porra Essas cadas me recordam também de discoteca Verdade Recuerda a festa e tal As discotecas que tem aqui na zona vieja Verdade Conta aí, Gabi Tuas experiências por essas cadas Conta aí, conta aí, contas aí Conta aí, contas aí Porque tu parou da vida Sim, tio Porra Viva Viva Comparamos só Sim, tio Conta aí, na pelea Qual? Conta, conta Conta aí A pelea do rige Ah, me acordo Não lembro, mastermão Ai gostou Mostrubimos também Nesse dia Conta aí Colamos, olha Mira, olha Sem a marca de março É bastante estreito, não? Entre as ruas. Sim, tio. Mira isso. Passa duas pessoas, não, tio. Como muito, tio? Outra? Boa e gordura não passa. E esta é a caminha perfeita para os palés.